Seja muito bem-vindo ao podcast Arquitetando. Eu sou o Carlos Pizani, também conhecido aqui como Pizani da Arq. E por aqui eu divido estratégias e técnicas para ajudar você a projetar soluções como um ArqExpert. No episódio de hoje nós vamos falar sobre premissas arquiteturais. Na verdade, nós estamos começando uma série, uma série de conteúdos, onde nós vamos falar sobre as premissas arquiteturais que nós trabalhamos, que nós utilizamos aqui na Arq, que é a minha consultoria. Nós temos uma metodologia de trabalho com arquitetura que funciona muito e ajuda demais na nossa tomada de decisões, quando a gente precisa escolher uma tecnologia, um padrão arquitetural, enfim, um framework, e até mesmo se a gente desenvolve ou compra uma solução. Bacana? Então, bora para o conteúdo. Arq, talvez você esteja se perguntando por que falarmos sobre premissas arquiteturais. E a resposta é muito simples. Quando você toma algum tipo de decisão, dá algum tipo de direcionamento, você precisa de argumentos. E esses argumentos, eles precisam ser fundamentados. E como é que nós fundamentamos os nossos argumentos? Com premissas, né? Então, a gente precisa ter, de uma certa maneira, argumentos, aqueles pontos premissados, antes da gente dar um direcionamento. Porque se eu não fizer isso, vira somente uma opinião minha. Talvez por experiências passadas, né? As famosas cicatrizes de guerra. Ah, o Pisani apanhou muito, tem muito tempo de experiência. Então, ele consegue dar ali um direcionamento, dar uma sugestão, e falar como que deveria ser feito, de repente, um projeto, ou se compra, ou se constrói, né? Ou que padrão adotar, simplesmente com a experiência dele. Bacana, mas como é que eu faço isso daqui ser padronizado? Não ser, poxa, entrou um outro arquiteto com a mesma experiência que o Pisani, e tem uma outra visão, outro mapa de mundo, outras experiências, e dá um direcionamento diferente. Qual dos dois está correto, né? Eu estou me baseando em uma opinião, uma opinião que qualquer pessoa pode dar. Logicamente, uma pessoa com mais tempo de mercado, mais preparada, consegue dar um direcionamento mais acertado. Mas depois de muitos desafios, muitas dificuldades, nós arrumamos uma maneira de padronizar os pontos que são mais importantes. E são eles, as nossas premissas arquiteturais. A gente divide essas premissas em dois tipos. Requisitos de arquitetura, o que a gente fala bastante aqui no canal, que são os RAs e as variáveis arquiteturais, tá? São os famosos VAs, a gente também fala bastante no nosso canal, tá? Então, qual que é a diferença entre esses dois tipos de premissa? O primeiro, que são os requisitos, né, que nós chamamos de RAs, eles são ponderáveis, então a gente consegue colocar um peso para eles. De forma que um requisito tem um peso maior do que o outro, e isso me ajuda na tomada de decisões. Por exemplo, eu posso ter um requisito de segurança, que tem um peso altíssimo, versus um requisito de performance, que tem um peso um pouco menor. De forma que na hora que eu for escolher uma ferramenta, por exemplo, ou um padrão, né, ou uma tecnologia específica, eu vou avaliar, neste caso, para esse cliente, se, né, entre duas ferramentas ali, de repente, a diferença entre uma e outra é que uma é um pouquinho mais segura do que a outra. Então, essa pequena diferença já me leva, né, para a ferramenta que venceu, para a ferramenta que é mais segura. Mas percebe que se eu não tiver essa informação, eu não consigo escolher entre uma ferramenta e outra. Talvez eu vá ali pelo Gartner, por uma grande ferramenta que vai dar toda, vai fazer toda uma resenha, um trabalho sério, né, de validação das ferramentas, o que é importante também. É importante você avaliar mercado, avaliar, fazer comparações entre ferramentas que fazem avaliações. Claro que é importante. E elas, inclusive, te dão insumos para você chegar a essas conclusões. Só que você precisa olhar para dentro de casa e entender o mapa de mundo daquela empresa, daquele projeto. Cada projeto e cada empresa tem uma realidade, né, e premissas totalmente diferentes de outro, tá? Então, as empresas têm o mapa de mundo e os projetos, né, têm ali necessidades, estratégias e também o negócio que precisa ser atendido. Eu tenho, certamente, ali, né, pessoas digitais diferentes de uma empresa para outra, mesmo que seja do mesmo segmento. raramente vão ser exatamente, né, exatamente a mesma persona digital das duas empresas. Tá? Sem contar inúmeras outras variáveis que a gente tem aí, desde parcerias, né, experiências que se tem dentro de casa, os times técnicos que se tem, né, as tecnologias de domínio internas, o legado, né, os componentes que se tem ali, os softwares que se tem antigos, que precisa ter compatibilidade. Existem muitas premissas que, se consideradas, consideradas ajudam você a tomar uma decisão que não fica aquele negócio lá no finalzinho, poxa, nós não pensamos nisso. Poxa, não é tão seguro quanto deveria. Poxa, não tem a performance que deveria. E deixa todo mundo careca, né? Por quê? Porque os stakeholders têm uma expectativa grande quando eles colocam dinheiro pesado, né? A área de TI é uma área que custa bastante caro, os profissionais, né, têm um salário elevado. Então, é sim preciso fazer um trabalho de arquitetura bem acertado no começo, senão, né, depois o projeto, sem um bom alicerce, né, está fadado a ser refeito, a ser redesenvolvido, né? Ou então, uma compra, às vezes, milionária, está fadada a ser uma compra errada, a você não conseguir tomar escolhas, né, fazer escolhas acertadas. E, assim, um arquiteto é colocado num projeto fundamentalmente para tomar decisões, para fazer escolhas. É a primeira coisa que o arquiteto precisa fazer, ele vai criar visões, desenhos, representando, né, as escolhas, né, os direcionamentos que ele tomou. Então, a forma de um arquiteto entregar, depois, são com visões. A gente tem muitos conteúdos no nosso canal no YouTube, inclusive, né, falando sobre visões. Mas, voltando ao ponto de premissas, né, nós estávamos falando que existem dois tipos de premissas. Os requisitos de arquitetura, e nós vamos falar de todos eles, né, na nossa sequência de vídeos, e as variáveis arquiteturais, tá? Como eu estava falando, os requisitos são ponderáveis, como a gente deu o exemplo ali, e as variáveis arquiteturais são premissas que eu preciso simplesmente aceitar e considerar. Lógico que não é 100% dos casos. Em alguns casos, aquele universo de premissas, né, de variáveis, precisam ser consideradas. Em outros cenários, não. É lógico que você vai ter ali, né, para cada tipo de ferramenta, padrão e etc, tem um universo de variáveis e padrões que você considera. Mas é legal você ter tudo listado, porque isso vai ajudar você a identificar quais considerar e quais não considerar. Tudo bem? Então, as variáveis, eu vou dar alguns exemplos aqui, você poderia ter ali, senioridade dos times. Se eu tenho um time que não tem uma senioridade alta, talvez eu não possa escolher uma tecnologia, né, que requeira senioridade mais elevada, que requeira, que não tenha documentação, né, que precise ali de muita experiência, né, muitas cicatrizes de guerra ali para conseguir sair do outro lado com aquela ferramenta. Um outro exemplo, nós poderíamos ter a stack tecnológica que o nosso time domina, ou que a minha empresa tem, né. Por quê? Essa stack tecnológica, se eu escolher uma totalmente diferente, o que vai acontecer? Essa daí é até intuitiva, todo mundo, é a primeira que todo mundo olha, né. A gente segue com o que a gente tem dentro de casa, para propor alguma coisa diferente, tem que ter um time, tem que ser contratado um time, ou até mesmo uma consultoria que vai ajudar aquele produto a ser mantido posteriormente, né. Eu já vi projetos não considerarem isso, tá. Simplesmente serem comprados ali, chegar, principalmente empresas que têm o hábito de comprar ao invés de construir, né, chegar ali uma tecnologia que ninguém conhece e ninguém olhar e falar, poxa, a gente não tem isso dentro de casa, né. Mas depois da compra feita, se descobre que virou um problema ali manter aquela tecnologia, aquela ferramenta. Bem, então, este aqui foi um conteúdo introdutório, nós vamos fazer vários outros conteúdos falando sobre RAs e VAs, nós vamos falar sobre cada um de forma individualizada, para você entender no detalhe o que é cada um e como que cada um deles pode ajudar você no seu projeto, no seu dia a dia. Bacana? Então, nós ficamos por aqui, um super abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.